Loron Díaz Maluxira, Raul Emerenciano Pinto, se apresenta a notícia Rai Lara, lheu-se programa S.T.L. News. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto assina o contrato com a companhia Sílvia, onde rala imprime pontos para a matéria de exame nacional tiranei. Ceremonia assina o contrato, lheu-se salão VIP, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Vila Verde, sexta semana coto. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, lheu-se discurso de Han, projeto ne, Ministro da Educação e Juventude no Desporto, o Instituto da Educação e Juventude no Desporto, Vila Verde, Ministro da Educação e Juventude no Desporto, o Ministro da Educação e Juventude no Desporto, para assegurar a confidência de acordo, assegurar a segurança, com a companhia Sílvia, com a companhia Sílvia Moisés Amaraldehan, o contrato e o calendário do Ministério da Educação, Asunto importante de Baita Gota, os companheiros de Baita para o Ministério da Educação, e a companhia agradecer, mas o contrato da Educação, é o contrato da Educação e Juventude no Desporto, o Ministério da Educação, e a companhia, a companhia, e a companhia, e a companhia, da Educação e Juventude no Desporto, para as CAP 285 de Medina moved Neckimenecio da Educação,